Carolina do céu, ninguém dava nada, pensa a mina Hoje os malandro tiram o chapéu, usou sua potência feminina Soltou seu cabelo rapunzel, foi no corre, investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone 12, faz pô de carão, faz pô de carão Faz pô de carão, faz pô de carão Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais Carolina do céu, ninguém dava nada pra essa mina Hoje os malandro tiram o chapéu, usou sua potência feminina Soltou seu cabelo rapunzel, fez o corre, investiu no melhor silicone Tira foto do iPhone 12, faz pô de carão Faz pô de carão, faz pô de carão Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais Oh, 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 maloqueira Oh, 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 independente demais Hei Só pra lembrar Te marquei Pode avisar, pode avisar, pode avisar O balanço começou T Computers E ai DJ GL, cê acha melhor? É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo